A reportagem que eu coloco agora é o caso Helena, a menina de seis anos morta a tiros ao lado do pai quando os dois chegavam na casa dele, essa é a garotinha que morreu, Evandro, o pai, foi atingido por quatro tiros, sobreviveu, tá internado em estado grave, a menininha foi morta, repare aqui na imagem os tiros que atingiram o carro, são vários tiros, a menininha tava na parte de trás, um dos tiros vazou o banco e acertou a menina matando a garotinha, Helena, seis aninhos, nós conseguimos com exclusividade a informação de que esse crime pode ter sido motivado por uma dívida, Evandro, o pai de Helena, ele teria emprestado um dinheiro a uma pessoa e essa pessoa não teria condições de pagar, essa é uma linha de investigação, essa é uma linha de investigação, a reportagem do Aguiar Júnior conta tudo pra você agora, balança. Uma menina de seis anos, morta depois de ser atingida por três tiros e o pai dela internado em estado grave após também ser baleado, um crime ainda cercado de muito mistério, o que levou o criminoso a atacar pai e filha quando eles chegavam em casa. A ação foi em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. A família não acredita que Evandro era o alvo dos criminosos. A filha dele acabou sendo morta porque estava com o pai no momento do ataque. Evandro era uma pessoa conhecida no bairro. Era bem querido por todos, um pai trabalhador, sempre cuidou dessa filha dele com o maior carinho, isso é visível aqui. Ele é uma pessoa incrível, sabe? Trabalhador, honesto, de boa índole. Como estava separado da mãe da criança, a cada 15 dias passava o final de semana com a filha. Por isso, os dois estavam juntos na sexta-feira à noite. Muito apegados mesmo. Todo final de semana eles dividiam entre a mãe e o pai. Tanto a mãe quanto o pai, os dois eram muito apegados. Ela era muito apegada aos dois. Eles planejavam as viagens. Tanto que ela estava de férias agora, eles estavam planejando uma viagem, sabe? Apesar de não estarem juntos, era uma família bem unida, entendeu? A casa do Evandro é essa aqui no fundo, que ainda está em construção. Ele tinha acabado de chegar de um jantar com a filha de seis anos. Tinha estacionado o carro exatamente neste ponto aqui. Só que, como ele costumava fazer, ele havia estacionado de ré, porque facilitava a saída. Testemunhas contaram para a polícia que, enquanto ele estacionava, o criminoso desceu da rua bem dali de cima. Ele tinha saído de um veículo que ficou parado na rua de trás. Daqui para lá tem várias câmeras de monitoramento. As imagens serão repassadas para a polícia civil. O assassino, então, ficou justamente esperando o momento certo para poder agir. Assim que o Evandro estacionou o carro, ele já se aproximou, disparando diversas vezes contra a vítima. Pelo menos 16 tiros foram disparados contra Evandro e contra a filha dele. Foi bastante disparo, não sei se confundiram ele com algum policial numa tentativa de assalto, entendeu? A gente não sabe, a polícia não informou a gente ainda. A perícia foi de madrugada, a gente não tem ainda a confirmação de nada dos fatos ainda. No vidro do carro, bem na frente, no banco do motorista, ficaram as marcas da violência. Helena estava no banco de trás, quando foi atingida por três tiros, no braço, cabeça e no peito. A menina gostava de andar bem perto do pai. Do lado de fora do veículo, ficaram os sapatinhos que ela usava. Testemunhas contaram à polícia que, mesmo baleado, Evandro saiu do carro e, com a filha no colo, pediu por socorro. A gente ficou sabendo por causa dos gritos das pessoas, né, que viram para socorrer elas, né, socorrer eles. E nessa hora você não acha ninguém para socorrer, né. Dentro de casa eu escutei, falando socorro, 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 que tem gente, tem colega aí que pulou de aí para trás das casas aí, ó, para socorrer aqui, ó. Então, o Evandro estava com a menina no colo, né, ele acabou gritando ajuda, aí eu acabei descendo, correndo, né, porque minha esposa falou assim, corre, corre, que é o Evandro. Aí acabei chegando lá, aí ele pega, pega a menina, pega a menina, aí eu acabei colocando a menina no banco de trás do carro, falei, Evandro, tenta pressionar o ferimento dela para estancar o sangramento, a hemorragia. Aí foi quando chegou o pessoal da fábrica ao lado, tentando empurrar o carro para fazer o carro dar trampa, só que o carro não pegava. Aí eu subi aqui até a lanchonete onde eu trabalho também, acabei tentando procurar a chave do carro e isso foi perdendo um certo tempo. Em frente ao local do assassinato, há uma empresa com 10 câmeras de monitoramento. Todas as imagens estão sendo analisadas pela polícia civil. Mas uma nova informação conseguida com exclusividade pelo Balanço Geral pode dar um novo rumo a essa história. A polícia civil investiga a possibilidade do assassinato ter acontecido por conta de uma dívida financeira. Evandro teria emprestado mais de 60 mil reais para uma pessoa que não tinha o dinheiro para quitar a dívida depois. Por isso, essa pessoa teria decidido cometer o crime. A menina foi enterrada no final de semana. Uma cerimônia só para a família marcou a despedida da criança. A gente espera que a justiça seja feita, né? Que a pessoa que fez isso pague, pague por muito tempo, porque a prudência é na cadeira. Bom, a polícia está debruçada nesse caso. Uma garotinha indefesa foi morta. Este homem foi morto e pela linha de investigação, sem ter cometido crime algum, foi assassinado dentro do próprio carro. Esta é uma linha de investigação. Tudo pode mudar? Claro. A investigação está no começo. Esse crime aconteceu e são poucas horas de investigação. Eu já vou conversar com o Aguiar Júnior, o nosso repórter que está ao vivo. Inclusive, ele avisou aqui a nossa direção. Olha, o Gotino falou se os bandidos, os criminosos, os atiradores sabiam se a menina estava no carro ou eles não sabiam que ela estava no carro. O Aguiar já tem a resposta. Antes, eu quero passar a bola aqui para o meu comentarista Renato Lombardi, que quer falar sobre esse assunto. A polícia tem linhas de investigação, mas a polícia quer ouvir essa pessoa que pegou o dinheiro emprestado. É fundamental, né? Se essa é uma das linhas de investigação, se foi um crime, estou devendo, então vou mandar matar para não pagar. Isso tudo tem que chamar. Chama lá o cheito, ele vai dar a versão dele. Não, eu devo ou não devo, ou paguei ou não paguei. Agora, essa história de que existe uma outra linha de investigação e de que há necessidade de se aprofundar mais na apuração, a polícia está fazendo isso. A informação que nós temos é que esse homem, ele se separou da mãe da Helena, mas tinha uma ótima relação e ele sempre pegava a criança para ficar com ele. E os vizinhos dizem que ele era um pai incrível, que ele é um pai incrível, porque ele está no hospital neste momento. E que a garotinha gostava muito de estar com este pai. São informações dos vizinhos. Gente, nós não podemos achar isso normal, nós não podemos achar que é um crime comum, porque não é. Nós estamos diante de um dos principais casos desta semana. Eu vou pedir para encher a tela com a foto da pequena Helena. Essa garotinha, ela está com o pai, está feliz da vida que está com o pai. Olha o sorrisinho dela na foto. Ela está no banco de trás do carro. Os bandidos fecham o carro do pai, começam a atirar e dão vários tiros na parte da frente do veículo. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, quatro tiros pegaram no pai e ele sobreviveu. Só que um outro tiro vazou, pegou atrás, a menina foi atingida. Possivelmente, quando os tiros começaram a acontecer e o pai foi atingido, a menina deve ter ido para trás do banco. Fala, pai, pai, o que está acontecendo, pai? A menininha se assustou ali na hora. Quando ela vai para trás do pai, um tiro acerta, vaza o banco, atinge a menina. Eu tenho novas informações do caso Helena. Guarde esse nome, Helena. Em nome da família, em nome dos amiguinhos, em nome da justiça e da verdade, policiais da região de Carapicuíba se entreguem neste caso, debrucem neste caso, para que o criminoso, o atirador, aquele que matou essa garota, que ele seja preso. Essa menina de seis anos foi morta a tiros ao lado do pai, quando os dois chegavam na casa dele, aqui na Grande São Paulo, é Carapicuíba. O Evandro foi atingido por quatro tiros, está internado em estado grave. E aí a gente traz a informação, uma informação nova, de que uma linha de investigação é que esse crime pode ter sido motivado por uma dívida. O Evandro tinha emprestado dinheiro, não estava conseguindo receber. Foi lá e apertou a pessoa. O Lombardo me empresta um dinheiro. Eu falo que eu vou pagar durante julho. Hoje é agosto, ele me procura e fala, ô, Gotinão, e aí cadê o dinheiro que você tinha me emprestado? É normal a pessoa cobrar outro. E não é agiota, não, né? Não é agiota, ele não é agiota. Essa informação já foi descartada. A polícia quer saber. Se esse rapaz que tem o dinheiro e pegou o dinheiro emprestado, trouxer um álibi, falar onde ele estava na noite de ontem, contar tudo certinho, onde que você estava no final de semana, quando o crime aconteceu na mesma hora, mesmo dia, tal, 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 tal. Olha, eu estava com a minha família, eu estava num restaurante, eu estava a tal hora, você pode ir lá olhar. Ok, você está liberado, essa linha de investigação cai. A questão é a seguinte, minha gente, eu vou chamar o Aguiar Júnior com novas informações. Uma delas é uma resposta a uma pergunta que eu fiz. Quando os bandidos chegam para atirar, eles sabiam que a menininha estava dentro do carro? Porque eles foram para matar o pai. Acabaram matando a filha e o pai está vivo. Quem chegou para matar sabia que a menina estava no carro? Sim ou não? Aguiar Júnior, a sua informação, por favor. Gostino, pois essa informação deixa a notícia ainda mais triste, né? Porque segundo investigações da polícia, os criminosos sabiam sim que a pequena Helena estava dentro do carro com o pai dela. Porque eles teriam ficado rondando o quarteirão do restaurante, onde a Helena estava jantando com o pai. Portanto, eles sabiam que a menina estava com o Evandro e que os dois haviam saído juntos do restaurante e voltando para casa. Ou seja, eles ficaram esperando o momento exato para poder atacar o Evandro, chegando em casa com a pequena Helena. Como você disse, ela estava no banco de trás do carro, bem ali atrás do pai, ali pertinho, porque ela gostava de andar bem pertinho do pai. E aí, de repente, quando o criminoso começou a atirar, ela se aproximou do pai e acabou sendo atingida. A polícia acredita que pelo menos 16 tiros foram disparados. A gente continua aqui em frente à delegacia de Carapicuíba, Gotino, porque a mãe da pequena Helena saiu daqui tem mais ou menos uns 20 minutos. Ela também já foi ouvida pela polícia civil. Ela veio dar algumas declarações, veio, inclusive, informar para a polícia sobre como era o convívio com o Evandro e com a filha e também com ela, que eles, inclusive, estavam planejando viajar juntos. Apesar de estarem separados, eles estavam planejando fazer viagens, passeios juntos. Então, nesse exato momento, tem mais duas pessoas sendo ouvidas aqui na delegacia, no primeiro distrito policial de Carapicuíba. A polícia aguarda também ainda que essas pessoas que participaram desse assassinato sejam identificadas. Pelo menos o atirador, a polícia civil, já acredita que tenha sido identificado, porque tem muitas câmeras ali naquela região. Só em frente à empresa, como a gente já falou hoje, pelo menos 10 câmeras de monitoramento em frente àquela empresa, justamente em frente ao local onde o crime aconteceu. Agora há pouco também eu conversei com um parente do Evandro que me disse que ele permanece internado na UTI, só que numa situação menos grave do que estava no final de semana. Ele está se recuperando. Só que tem um detalhe, viu, Gotino, até que foi uma opção nesse momento da família. A família ainda não informou para o Evandro o que foi que aconteceu, que a filha, infelizmente, acabou sendo assassinada. A gente continua aguardando aqui. Há uma movimentação grande agora aqui em frente à delegacia da polícia civil. Olha só. Deixa eu perguntar aqui. Você está envolvido no assassinato do empresário, do rapaz lá? Olha, nesse momento, então, chega uma pessoa aqui, Gotino, trazida pelo advogado. O advogado desse rapaz esteve aqui mais cedo. Você vê, inclusive, qual foi a cena que ele fez aqui para os jornalistas, para os colegas. O advogado dele esteve aqui hoje mais cedo para dizer ao delegado que iria apresentar esse rapaz. Nesse primeiro instante, Gotino, esse rapaz que acaba de chegar aqui na delegacia seria um dos envolvidos, então, no assassinato da pequena Helena e no Evandro, que foi embaleado várias vezes no fim de semana. Ele vai ser levado agora para ser ouvido pelo delegado que está investigando o caso, até para poder esclarecer qual é a participação dele. Inicialmente, as primeiras informações é de que este rapaz que acabou de chegar aqui seria o mandante do crime, viu, Gotino? Seria quem determinou, quem deu a ordem para o assassinato. E aí você viu bem no início, quando ele chegou aqui, qual foi o gesto que ele acabou fazendo para a gente aqui, né, Gotino? Ele fez o sinal do dedo do meio ali para a imprensa. Ô, Aguiar, a sua participação, então, ganha ainda mais importância nessa edição do Balanço Geral. Rapaz, foi levado pelo advogado? É o que eu disse, minha gente. Se ele... A polícia está investigando. A polícia tem suspeitos. Suspeito é uma coisa. Se ele chegar lá e conseguir provar à polícia que ele não tem envolvimento nenhum, ele vai ser descartado. Mas se ele foi levado pelos advogados, é que ele ainda não foi descartado pela polícia. Então, as pessoas precisam entender a importância do trabalho da polícia e a importância do trabalho da imprensa. E eu quero dizer parabéns aos policiais dessa delegacia em Carapicuíba. Por quê? Porque eles estão debruçados nesse inquérito desde as primeiras horas. Já ouviram várias pessoas. E atenção, o Aguiar Júnior ao vivo aqui no Balanço quando uma pessoa chega para prestar depoimento. O que essa pessoa vai contar? Essa pessoa vai sair pela porta da frente livre e vai poder nos relatar o que ela foi fazer? Ou essa pessoa vai ficar presa ali? A presença desse homem aí, desse rapaz, desse jovem, na delegacia, é fundamental e pode mudar tudo nas investigações. Porque o que ele tem a dizer à polícia? E olha, aí a atitude dele, diante de uma pergunta que foi feita lá, ele pega e mostra um dos dedos na mão como se nada acontecesse. Ele vai ter que contar se é realmente, como o Aguiar disse, ele é um dos principais suspeitos, se é o homem que pediu o dinheiro emprestado, se sou eu que não tenho nada com isso, e fala, olha, gente, eu vou prestar declarações aqui à polícia, quando eu sair eu conto tudo para vocês porque eu não tenho nada com a história. Agora, a atitude dele, a maneira como ele subiu, dois advogados, está sendo levado para a delegacia, vamos ver o que vai acontecer depois desse depoimento. Bom, posso falar mais uma vez com o Aguiar Júnior aqui, Caio? Por favor? Dá tempo da gente ouvir? Vou fazer o seguinte, a prioridade agora vai ser Aguiar Júnior nesse caso. Eu estou indignado. Eu estou indignado. Indignado. Os bandidos chegam atirando, foram mais de 10 tiros. E sabiam que a criança estava lá, né? E sabiam que a criança estava no carro e mataram essa garotinha. Põe a foto dela aqui. Mataram essa garotinha. A garotinha indefesa. A garotinha não sabe o que aconteceu. Ela não sabe por que estavam atirando no pai porque, na verdade, eles queriam matar o pai. Essa menina foi morta com seis anos de vida. Seis anos de vida. Uma vida inteira pela frente. E pelo rumo da investigação, essa menina não cometeu nenhum crime, não fez nada de errado. E parece que o pai também não. Parece que o pai também não. O erro do pai teria sido em prestar um dinheiro ou nós temos outras linhas de investigação a partir de agora com a chegada desse rapaz da delegacia. Esse é o pai. Esse é o pai. Ele está internado entre a vida e a morte. Agora, ele está lúcido ou ele está inconsciente? Ele não... Segundo a família, ele não sabe ainda da morte da filha. Mas, se ele estiver lúcido, ele pode contar à polícia quem efetuou os disparos. Mas quem efetuou os disparos era quem queria matá-lo ou só foi contratado um pistoleiro, um matador de aluguel só para executá-lo? Ele nem sabe quem estava por trás. Ou pode falar, imaginar. Então, o Aguiar, a sua participação aqui, que já era muito importante, ganha ainda mais importância. Se você é um jornalista experiente, um repórter experiente, daqui a pouco você vai poder contar para a gente quem é esse rapaz que chegou agora para prestar depoimento. Se ele está sendo ouvido na condição de testemunha ou se ele está sendo ouvido na condição de suspeito de investigado. Não é isso, Aguiar? Gortino, olha, nesse primeiro momento, ele vai ser ouvido como suspeito de um dos envolvidos. Para a polícia, inclusive, ele é suspeito de ser o mandante do assassinato. O advogado dele esteve aqui mais cedo, disse que iria apresentá-lo para que ele pudesse dar a versão dele, para que ele pudesse conversar com os policiais. Disse que ele não está envolvido no crime, só que para a polícia, esse rapaz que chegou aqui agora seria o mandante. Com ele, tinha pelo menos mais duas pessoas dentro do carro. O assassino, o homem que desceu do veículo e atirou contra o Evandro e contra a filha do Evandro, a pequena Helena, e pelo menos mais uma pessoa. Agora, a polícia busca encontrar esses outros dois homens. até para que possa confrontar o depoimento dos três aqui na delegacia. Aguiar, vamos fazer o seguinte, eu vou manter o canal aberto, São Paulo, Carapicuíba, Gotino, Aguiar Júnior, qualquer novidade, você chama e eu corto para você ao vivo. Prioridade é a gente desvendar quem matou a Helena, a pequena Helena. A gente não pode achar isso normal. O Lombardo quer falar mais sobre o assunto, eu só queria contar uma coisa para você. Nessa hora, eu prefiro ter um pouco de cautela. Aí você fala, o Gotino, você é bundão? Já escancaram a cara do cara? Não, a gente tem que tomar muito cuidado. O cara chegou ali para prestar depoimento? Vamos ouvir, vamos aguardar, deixa a polícia trabalhar. Se o cara tem a ver com o crime, nós vamos falar. E se ele não tiver nada a ver com o crime, eu vou falar também. Porque o meu objetivo não é fazer uma caça às bruxas aqui. O meu objetivo é mostrar quem atacou esta menina e cobrar das autoridades para que ele fique preso. Primeiramente pela polícia, na sequência pela justiça e que depois ele seja julgado e que ele fique atrás das grades. Um covarde. Um covarde quem atirou, um covarde quem mandou matar e o pior, eles sabiam que a menina estava no carro porque estavam seguindo o pai desde o restaurante que ele jantou com a menina. Desde o restaurante em que ele jantou com a menina, ele já estava sendo seguido no barco. Eu não tenho dúvida que o crime foi premeditado, né? Deve ter indicado e aí disseram o seguinte, olha, vamos primeiro seguir para saber qual é o caminho, o que ele faz, o caminho que ele faz, onde ele vai, e esperaram ele entrar no restaurante com a menina, jantar, sair, chegar em casa, na porta de casa quase, desceram e mataram. E aí... A menina e balearam o pai. Possivelmente, eu vou criar aqui a conversa, quando saiu no noticiário hoje cedo que a menina tinha morrido, possivelmente, o mandante falou, pô, você matou a menina, não era para matar a menina. Porque esse caso, ele ganha mais relevância, importância e gera ainda mais, né? Comoção. Revolta, né? Revolta. Porque a menina foi morta. Porque se está só o pai, às vezes entra como mais um caso. Como a gente tem visto aí, o homem foi atacado, está internado. Como morreu a menina, o caso cresceu. E agora, o atirador ouviu do mandante. Pô, você matou a menina, não era para matar a menina. Agora é tarde. A menina foi morta. Vamos acompanhar esse caso. Aguiar Júnior está ao vivo, direto da delegacia e a prioridade é ele. Ele já está indo lá conversar com os policiais que estão fazendo um ótimo trabalho. Já ouviram várias pessoas, já estão puxando todas as linhas. Eu acho que esse caso racha ainda hoje, hein? É a linguagem que o pessoal usa. É, exatamente. Vai rachar hoje. Esclarece hoje, né?